Esse é o de VGP da ZL, como é que eu posso dizer assim? O cara aqui administra a putaria, né? De São Paulo pra todo o Brasil Puta que pariu, aí safado Esse é o de VGP da ZL Então joga a bunda no chão Com o copo na mão Só no meu lugar não Então joga a bunda no chão Com o copo na mão Só no derruba a nove Não joga a bunda no chão Com o copo na mão Só no derruba a nove Vai com a tcheca, na moral, mulher vem dar um colote, me garimba, buceta no GP e depois do carimba no kit A prende solta, prende solta, prende solta, prende solta, o GP da ZL tá tacando nessa gostosa Vem de solta, prende solta, prende solta, prende solta, prende solta, o GP da ZL tá tacando nessa gostosa Vem de solta, prende solta, prende solta, prende solta, o GP da ZL tá tacando nessa gostosa Aê, 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 forra, a partir de agora a verdadeira putaria vai começar nessa porra, hein? Ae, o magnífico tá no party, DJ GF Esse é o DJ GF da ZL, como é que eu posso ver se o cara aqui administra a putaria né De São Paulo pra todo o Brasil, puta que pariu Ae, safado, esse é o DJ GF da ZL DJ GF, DJ GF da ZL